olá 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 ol Vou botar aqui Vamos lá Passo gleichio... Ope na terra Toque na terra Boa noite Boa noite 1 Tocando na tela Tocando na tela Tocando na tela Tocando na tela Tocando 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 Música Colou-se Toc, toc! Toc na tela! O que é isso? Toc 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 eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso Até... . , , , , , , ,, ... . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Relaxe, relaxe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu goste Goste Até a próxima 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 Próxima